Da Calma e do Silêncio Quando eu morder a palavra, por favor, não me apressem Quero mascar, rasgar entre os dentes a pele, os ossos O tutano do verbo, para se enversejar o âmago das coisas Quando meu olhar se perder no nada, por favor, não me despertem Quero reter no adentro da íris a menor sombra do ínfimo movimento Quando meus pés abrandarem na marcha, por favor, não me forcem Caminhar para quê? Deixe-me quedar, deixe-me quieta Na aparente inércia, nem todo viandante anda estradas Há mundos submersos que só o silêncio da poesia penetra Muito bom Ficou bom mesmo? Eu quero fazer o melhor possível, tá? Pode ficar tranquilo Quero fazer o melhor possível Pelo menos muito Muito Obrigado 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 Obrigado